Música Os parlamentares voltaram a se reunir nesta quarta-feira de forma remota e presencial para mais uma ordem do dia. Foi discutido o projeto que cria regras para a produção e venda de queijos artesanais no Rio de Janeiro. A proposta reconhece a importância dessa atividade para o desenvolvimento econômico regional e para o fortalecimento das tradições culturais. De acordo com o texto, o Estado ficará responsável por identificar as variedades de queijos e delimitar as regiões produtoras para certificação do produto. A fiscalização sanitária da produção deve ser feita periodicamente pelo órgão de controle e será permitida a comercialização interestadual e a exportação dos queijos artesanais. O projeto do deputado Luiz Paulo, da deputada Lucinha e mais 19 coautores foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Pode ser criado no Rio o programa permanente de vacinação na modalidade drive-thru, ou seja, quando o paciente recebe a vacina sem sair do carro. O programa vai utilizar a estrutura dos postos do DETRAN para vacinar exclusivamente idosos, pessoas com deficiência, pessoas com dificuldade de locomoção, crianças de 6 a 11 meses, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto, profissionais das forças de segurança e trabalhadores da saúde. O governo poderá também fazer parcerias com grandes estacionamentos para implantar o programa. O projeto dos deputados Marcos Miller, Léo Vieira, Renato Cozolino, Bruno Dauaire e André Siciliano foi aprovado e segue para análise do governador. As empresas prestadoras de serviços do estado do Rio podem ser obrigadas a garantir o envio de faturas pelo correio. O envio só deixa de ser obrigatório se o consumidor optar por receber por internet ou por mensagem de celular. O projeto da deputada enfermeira Rejane e do ex-deputado Zaqueu Teixeira recebeu uma emenda e volta a ser analisado pelas comissões. O governo pode ser obrigado a publicar a cada quatro meses um relatório com a execução do Orçamento Mulher. O objetivo é garantir a fiscalização e acompanhamento das políticas públicas para mulheres no Rio de Janeiro. A publicação deve ser feita na internet e no diário oficial e deve conter as dotações orçamentárias, despesas liquidadas e pagas e valor contingenciado e remanejado do ano atual e do anterior. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada e segue agora para análise do governador. O Rio pode ter um programa de prevenção ao suicídio e promoção do direito aos serviços de saúde mental para pessoas LGBTI+, e pessoas com HIV AIDS. O programa prevê ações de conscientização sobre o tema e capacitação das instituições de acolhimento para que sejam identificados os primeiros sintomas de sofrimento ou transtorno psíquico que possam levar ao suicídio. A proposta prevê a notificação dos casos consumados e das tentativas de suicídio, garantindo o registro e a consolidação dos dados. O texto sugere ainda a divulgação de informações sobre os serviços prestados nos Centros de Apoio Psicossocial, os CAPES. O projeto da deputada Renata Souza, que complementa a lei que criou o Plano Estadual de Valorização da Vida e a campanha do Setembro Amarelo, foi aprovado e segue agora para sanção ou veto do governador. O Estado pode ganhar um programa de prevenção e apoio à síndrome de Hett. Essa síndrome é uma desordem do desenvolvimento neurológico, causada por uma mutação de um gene localizado no cromossomo X. Por isso, atinge preferencialmente as mulheres. As pacientes podem ter comprometimento progressivo das funções motoras e intelectuais, além de distúrbios de comportamento. O texto do ex-deputado Átila Nunes prevê avaliações médicas pelo SUS, além de campanhas para conscientização sobre a síndrome. O projeto recebeu uma emenda. Já o deputado Daniel Librelon quer autorizar o governo a adotar medidas para a prevenção da mortalidade materna, infantil e fetal durante a pandemia do novo coronavírus. A proposta prevê o cadastramento de gestantes e atendimento domiciliar para acompanhamento pré-natal, além de garantias às mulheres de atenção ao parto e redução do número de cesarianas desnecessárias. O texto recebeu nove emendas e retornou às comissões. Apresentamos esse projeto com o intuito de dar atenção a todas as gestantes. Não só na questão de prevenção, pois sabemos que a prevenção evita muitos problemas futuros, mas na questão também de reduzir a mortalidade materna, infantil e fetal nesse período de pandemia. Diante da Organização Pan-Americana de Saúde, aproximadamente 830 mulheres vêm a óbito devido à falta de cuidado, tanto pré e após gestação. Então, diante desta realidade que nós vivemos, nós apresentamos esse projeto de lei para trazer uma atenção melhor a estas pessoas que necessitam num momento muito importante de suas vidas. Pode ser criado no Rio um cemitério e crematório público de animais domésticos de pequeno e médio porte. De acordo com o texto do deputado Tiago Pampolha, o Estado deve providenciar a compra ou desapropriação de terreno para a construção do cemitério. O projeto recebeu 13 emendas e volta a ser discutido nas comissões. É uma lei muito importante, que estabelece muito mais do que o vínculo emotivo entre as pessoas e seus animais de estimação, mas também um cuidado especial no que tange a saúde pública e o meio ambiente. Nós sabemos que quando esses animaizinhos venham a morrer, as pessoas jogam em terreno baldios, próximo de rios, na rua. Infelizmente, depois que o corpo entra em decomposição, gera, prolifera doenças e vetores que podem ser prejudicial à nossa saúde. Outra proposta voltada para os animais domésticos é do deputado Rosenberg Reis. O parlamentar autoriza o governo a criar um hospital veterinário público para consultas, cirurgias e vacinações. O projeto recebeu sete emendas e volta a ser analisado pelas comissões. Muitas das vezes, o animal é atropelado e o vizinho, o amigo, acaba não levando porque não tem aonde levar esse animal, um socorro, um imediato, uma cirurgia, que o custo é caro. Até as clínicas que são populares, acaba sendo um custo alto. Então, esses animais não têm uma assistência hospitalar. Foi analisada a mensagem do governo que isenta do pagamento de ICMS as operações de doação de material de higiene e sanitização para a realização das eleições municipais de 2020. Os produtos devem ser doados pelas empresas ao Tribunal Superior Eleitoral e outros órgãos da Justiça Eleitoral. A medida internaliza no Estado uma decisão do CONFAES, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Podem ser doados protetores faciais, máscaras de proteção, álcool em gel e outros materiais. O projeto aprovado depende da sanção do governador. Hospitais com atendimento de emergência do Rio podem ser obrigados a manter uma equipe multidisciplinar especializada em saúde mental para o atendimento a pessoas com sofrimento psíquico, tentativas de suicídio ou pacientes com problemas causados pelo consumo excessivo de álcool e drogas. É o que diz o projeto da deputada enfermeira Rejane. A equipe deve ser formada por pelo menos um médico clínico, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais. O texto recebeu 19 emendas e voltou para as comissões. Proposta do deputado Carlos Mink atualiza a lei de 2010 que criou a política estadual sobre mudança global do clima e desenvolvimento sustentável. O novo texto aponta para a necessidade de atenção para áreas do Estado vulneráveis às mudanças climáticas, como zonas propensas a alagamentos e deslizamentos. Busca ainda a implantação de uma economia de baixo carbono e de transição para uma matriz energética limpa. Segundo o texto, a política estadual deve seguir os parâmetros determinados pelo Acordo de Paris de 2015 e a Agenda 2030 das Nações Unidas, com o estabelecimento de metas. O projeto também traz recomendações para a redução da emissão de carbono nas áreas de transportes, construção civil, agricultura e pecuária, entre outras. A matéria recebeu 26 emendas e retorna às comissões. E pode ser instituída no Rio a Semana de Conscientização, Orientação e Tratamento da Lipodistrofia, mais conhecida como Síndrome de Berardinelli. Essa síndrome se caracteriza pela falta de gordura no corpo, que passa a ser armazenada apenas no fígado e nos músculos. Os pacientes desenvolvem graves diabetes, que têm início ainda na infância. O projeto da ex-deputada Márcia Giovanni prevê uma programação direcionada para o tema na última semana do mês de março, com ações elaboradas pela Secretaria Estadual de Saúde. A proposta foi aprovada e retorna a pauta para a segunda votação.